Como até foi te falando, nós temos a bordo uma verdadeira multicampeã Uma tueta paralímpica de natação Parabéns, Elisa Vitória, você está com 7 medalhas de ouro agora Mas já descobri que você tem muitas outras medalhas de ouro Você é demais, e os nossos parabéns então Pessoal, não deixem de pesquisar Nossa campeã a bordo, Elisa Vitória Foi assim que a Elisa Vitória voltou do meeting cearense de paranatação em Fortaleza Mas pensa que foi fácil? Olha ela aí treinando sem parar Sob os olhos atentos do professor Ari Elisa integra o projeto Marabá Paralímpico e treina na piscina do Colégio Alvorada Graças a uma parceria firmada entre a empresa e o poder público Marabáense da gema, Elisa tem só 13 anos Mais de 30 medalhas de ouro e muitos sonhos pela frente A natação é o que eu gosto de fazer, o que eu quero para a minha vida O que eu quero mais para a frente, para a seleção É uma coisa assim, que fica aqui no meu coração É arte para mim Ah, e tem mais Pensa que ela quer ser nadadora para sempre? Negativo Bom, eu tenho o plano de continuar, né Mas eu também quero estudar Eu nem sei ainda muito bem o que eu quero estudar Estou em psicologia Quero ser arquiteto também Não sei o que eu sei Mas por enquanto ela pega firme nos treinos Porque tem um professor que não dá refresco não, viu? Olha o caderninho do homem aí Com os tempos dela todos anotados E quando a gente pergunta para o Ari Como é o comportamento de nossa valiosa atleta No geral, está com um objetivo na cabeça Isso está bem tranquilo na cabeça dela Ela sabe o que tem que fazer Ela sabe que vai ser sempre muito cobrada Eu vou querer sempre que ela baixe o segundo Então assim, tem disciplina assim, né? Mas é uma pré-adolescente, né? Você tem que saber lidar Tem todo esse processo Tem muita cobrança sim Mas tem muito cuidado E atenção também, é claro Uma abraçada de cada vez Um dia de cada vez Uma luta todos os dias Assim é a vida da Elisa Vitória Ah, e ela já está se preparando Para a competição nacional de paranatação em São Paulo No próximo dia 26 Em busca da 36ª medalha de ouro E a gente aqui aposta muito Na vitória da Elisa Que é uma loucura e uro